Dois jovens com 19 anos foram detidos com dois revólveres na noite de sexta-feira em Maringá em uma abordagem de rotina do pelotão de choque motos da polícia militar. Eles estavam nessa motocicleta Twister quando foram abordados. O garupa tentou dispensar a arma assim que viu os policiais, mas o revólver calibre .38 com 3 munições foi encontrado e apreendido. Dois revólver não sei senhor, só sei deu 32 senhor. E esse amigo teu aí estava com você, estava armado também? Não estava não senhor, estava não. Ah senhor, dois revólver aí está meu, comprei, estava andando com ele porque é ameaça, ameaça de morte. Após a revista, os dois ainda levaram a polícia até a residência de um deles, onde foi apreendido mais um revólver calibre .32 com duas munições e algumas gramas de cocaína. É, exatamente, uma equipe aí da choque motos, como sempre aí fazendo prisões aí de elementos armados. Nesta noite não foi diferente, abordou primeiramente dois jovens em uma motocicleta, de posse com o garupa estava um revólver calibre .38, em verificação ainda na residência dessas pessoas foi encontrado aí uma porção de cocaína e uma outra arma de fogo, só que essa de calibre .38. William da Silva Pereira e Jefferson Henrique de Paula Souza foram presos em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Música 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 Música